No jibizinho lido de hoje, estamos com esse quadrinho aqui, Pirate e Parrot, do Lucas Weindager. Esse jibi aqui, ele faz parte de uma coleção muito bacana de uma editora que eu adoro, que é a Cush, Cush Comics, lá da Letônia. E a cada três meses eles lançam um fascículo, e entre esses fascículos eles lançam várias dessas jibizinhos aqui, chamado Minicas, que são quadrinhos pequenininhos, de 24 páginas, bem parecido com a estrutura do Gritos, da editora da Ugra, que eu fiz dois vídeos aqui, convido vocês a assistirem, tem o Dogs, da Beatriz Chiro, e o Arrecém, do Gerlach, vou deixar os cards em algum lugar dessa tela aqui. Então, vamos lá, falar de Parrot e Parrot. Vai ser um vídeo bem curto, porque o jibizinho é bem curto e simples, mas vou falar de algumas características dele, principalmente no que diz respeito ao estilo artístico dele, que relembra muito o Retalma, que é um estilo japonês de ruim, mas bom, que são desenhos toscos, mas que tem um apreço estético, um apreço artístico bem bacana e bem interessante. E aqui, o Lucas faz muito bem aqui nesse jibizinho, que é simples, e que tem plot twist atrás de plot twist. A história começa com um pirata e um papagaio no ombro dele, que eles chegam depois de muito tempo em alto mar, e o pirata quer fazer uma sacanagemzinha com garotas de programa do local, mas ele não tem dinheiro. E aí, o passarinho aqui no ombro dele é meio que aquele passarinho é o anjinho, os corvos que ensinam Odin, os dois corvos, só que aqui temos um papagaio, que ele tem uma característica muito interessante, que cada quadro que o Lucas desenha, ele está de uma forma diferente, cores diferentes ou formato diferente, mas beleza, isso tem uma importância maior mais para o final da história, mas beleza. E o pássaro fala, capitão, você não tem grana para pagar uma prostituta, você não tem grana para isso. E o capitão fala, velho, relaxa. Antes de eu gozar, eu pico a mula, vaso. E o papagaio fala, velho, toma cuidado. Aí ele chega na puta, a puta fala com ele as paradas, e aí vai. E aí, o papagaio fala, velho, eu não quero ver essas paradas, vou ficar aqui do lado de fora, e você vai lá e faz seu programinha e vida que segue. Enquanto o pássaro está lá fora, aparece um peixe, pula, né, um pescador está levando o peixe, o peixe pula, e o pássaro vai ajudar ele, e o peixe fala, pelo amor de Deus, não me põem de volta para o mar. E o pássaro fica entendendo, cara, por quê? Você é um peixe, você tem que ficar lá. Ele fala, velho, tá vendo aquele barco ali? A polícia estourou o esquema de tráfico, e para esconderem a droga, eles jogaram tudo no mar. E agora o mar está um caos, está tendo prostituição, violência e consumo massivo de drogas. Aí tem uma cena muito boa que o Lucas mostra, assim, o fundo no mar, e tem um golfinho se injetando, peixes prostitutas, é um negócio bem louco. E aí o pássaro fala, tá, mas o que você quer? E o peixe fala, velho, me joga naquele tanque ali, que é justamente o tanque de uma peixaria. E o pássaro fala, mas você tem certeza? E o peixe fala, velho, é o melhor lugar para mim, eu quero ficar em segurança e me leva lá. O pássaro pega, joga o peixe lá e fala, beleza, fica aí. E aí o peixe no aquário chega e fala, e aí a galera, todo mundo fala, velho, tu é louco? Por que tu quer ficar nessa porra desse lugar, velho? Vaza! Ele fica sem entender e vê do lado de fora a imagem deformada de um homem, e o homem fala, eu quero aquele peixe ali. E o peixeiro pega o peixe e fala assim, vamos arrancar todas as tripas desse peixe. E o peixe grita, socorro, socorro! E o pássaro ajuda ele e joga num balde. E aí o peixe agradece e fala, velho, como que eu posso contribuir para você? E o pássaro fala um negócio, corta a cena, e passa dois minutos depois, aí está o peixe no balde junto com o pássaro. E o peixe fala, velho, eu achava que você tinha uma boa moral, velho. Não que você fosse querer que eu transasse com você em troca dessa ajuda. E o pássaro fala, velho, é isso, a vida tem dessas. Aí tem uma mudança moral no pássaro, velho. O pássaro que era o cara que dava os conselhos bons, na verdade é um pau no cu e trepa com o peixe na água. E depois ele olha, né, o pássaro olha assim pro lado e vê o capitão vestido de prostituta. O pássaro fala, velho, o que que rolou? E o capitão fala, mano, a prostituta agora é minha cafetina, ela está me obrigando a fazer programa, coisa que eu não quero. Me salva, tira a gente daqui. E aí o final da história é o pássaro pegando o balde com o peixe e o capitão indo embora pra outro lugar. E a última cena, eles estão voando, feliz da vida, na turbina de avião. Então supõe-se que eles vão ser sugados pela turbina de avião e vão morrer. Lindo, a história bonitinha, fechadinha, nesse pequeno livretinho. Isso me lembrou muito de um gibizinho bem legal, que é o Super Paf Paf. Que é bem parecido com isso aqui, é uma parada meio bizarra, surreal, assim, mas muito foda. Tem aquelas meninas com as estrelas na cabeça, que o gibi inteiro é uma menina que tem uma habilidade de teletransportar com o cu. E aí ela entra dentro do próprio cu e puf, ele é porra. Me lembrou muito o que o Lucas faz aqui nesse gibizinho, porque a estética é parecida, é meio reta o mar, sabe? Tá isso. Pirate e Parrot. Mini Cush. Vou deixar o link pra vocês irem atrás, vale a pena. A editora, né, a Cush Comics, ela envia pro Brasil sem cobrar frete. Então aproveitem. Recomendo, vou deixar o link aqui na descrição e é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo Gibizinho Lido.